Fala galerinha do YouTube, bem-vindo ao canal FenixMotos galera Hoje estou com uma motinha aqui que o cliente deixou É uma moto que vai ajudar a vida de muita gente aí, tá? Essa moto aqui é uma Dafra Zig 50 cilindradas, tá bom? É uma motinha complicada para você estar achando o defeito dela A moto está embolando quando você acelera E deixou no antigo mecânico aí Eu vou estar explicando já já para vocês a história Mas já diante de mão galera Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe Ative as notificações aí, ative o sininho Ok galera? E se tiverem dúvidas aí, já sabem como de lei Deixem nos comentários aí que assim que eu puder ele está respondendo aí, tá bom? Então galera, vamos lá Vou estar ligando a moto aqui Vou ficar um vídeo muito extenso Tá aqui ó Vocês sabem A moto funcionando aqui no start Trouxe a moto, a moto funcionando na lenta A lenta maravilhosamente, funcionando perfeitamente Quando você vai acelerar Quando você vai acelerar, ó A moto perde a força, embola e não funciona Vocês estão vendo aqui Como vocês sabem, se vocês forem acelerar a moto rapidamente Ela é foda Correto? Olha aí A moto não dá nem noção Não dá nem sinal de nada A lenta dela A lenta dela funcionando perfeitamente Agora eu vou estar fazendo o seguinte procedimento galera Não vou nem pausar o vídeo Vou tentar aqui filmar aqui com uma das mãos aqui E a outra está arrancando o CDI Esse aqui é o CDI que estava nela Eu deixei para poder estar marcando Estar colocando aqui Com essa fita Né? Esse aqui é o CDI que já estava nela Tá bom? O CDI de uma outra moto que eu peguei E no caso eu estou colocando aqui Vamos estar colocando aqui o outro CDI aqui Para poder estar testando Entendeu? Agora vamos ligar a moto Chave ligada Viram aí galera A diferença Vocês conseguiram notar Isso aqui galera Era o CDI ó CDI queimado Tá bom? Então se vocês O cliente até comprou um carburador novo Tá? Comprou um carburador novo Que o mecânico falou Que tinha que colocar um carburador novo E tal E ele teve um gasto aí Equivalente a um CDI da moto De cento e pouco reais Um carburador até de bicho Né? No fundo no fundo Não é o carburador Era o CDI que estava fazendo a moto Embolar e morrer A moto não saia nem do lugar Tá bom? Então galera Isso aconteceu com vocês aí Primeiro teste Que eu vou estar aí No caso Recomendando vocês a fazer É estar testando o CDI Testem o CDI Primeiro de tudo A moto estiver embolando Pode ser parte elétrica Ou pode ser combustível Mas geralmente Quando a moto embola Muito assim Ou é limpeza de carburador Carburador sujo Ou é o CDI Tá bom? Comece pelo CDI Pegue o CDI De uma moto Compatível Com a moto De algum parente De algum colega De vocês Fazem isso Fazem esse teste Trocam a vela E aí galera Um abraço Tá bom? Pessoal Espero ter ajudado vocês aí Se esse vídeo ajudou aí Vocês Não esqueçam de deixar seu like Curtem Compartilhem Mais uma vez aí Pedindo aí Tá dando uma moral imensa Aí pro nosso canal Tá bom galera? Se inscrevam Compartilhem E até o próximo vídeo galera Dúvidas deixem Nos nossos comentários Valeu Fui